e essa aqui é uma impressora antiga da hp a c4480 e quando você liga ela ela faz um check list para vista tudo funcionando faz o teste nos cartuchos faz teste na aqui na na luz da digitalização e aí olha só essa aqui já informa um problema que a solução seria trocar essa peça aqui ó que é onde faz o teste ou possivelmente pode ser o flat que é mais difícil mas nesse caso aqui ó ele vai ele vai fazer um check list e vai ver que essa peça está com algum defeito e ainda esse defeito aqui ó fala digitalização não seja assim pessoa ela já não faz mais cópia não digitaliza e ela só vai servir para impressão mesmo e nesse caso trocar essa peça não compensa devido ao valor e também da mão de obra né realmente deixa ficar um pouco mais caro até mesmo para compensar às vezes investir uma impressora nova e aí vai usando ela somente como impressão ok mas esse é o problema problema dessa impressora minha solução raramente pode ser o frete pode acontecer mas nesse caso aqui pode ser a peça que a luz que passa aqui para fazer a digitalização e esse vídeo esse é só uma dica de não é nenhuma solução de problema mas a dica de uma possível solução seria a troca dessa peça e aí não é barato não tem os preços exatos porque se eu falar um preço aqui pode ser que quando você vê esse vídeo não vai ser mais esse preço pode ser mais pode ser menos mas é na faixa vamos dizer se na faixa de uns 200 reais aí para trocar e até a próxima pessoal vídeo informativo olha que faço tutoriais